O que é isso? Temos uma hora de fazer o trabalho. E penso pra você, se for mexer com um carro seus, porque eu amo isso porque eles nunca xingam a onda pelada, viu? Ficar xingando aquele palavrão não vai adiantar nada, você vai só atrapalhar, atrasar os trabalhos seus Deus não gosta disso infelizmente esse parafuso aqui devido a tanto ajeite que colocou aqui, já ficou curto eu posso estar cortando ele aqui um pouco dessa forma tá vendo? chegando ele aqui com um alicate de pressão se você tem a ferramenta certa você faz qualquer trabalho talvez encoste demais um pouquinho acaba de colocar o Zé Mee é um jeito porque essa peça já foi modificada com essa chaveira ela não está mais original não esquecendo que esse daqui está fora do ciclo que vai fechar mas fica sabendo não vai ficar desse jeito não eu não vou regular ela vou colocar o macaco no meio da balança dela e alinhar ela o máximo que eu puder para poder ela não ficar jogando o volante para um lado e para o outro não existe isso não você compra essa peça completa isso não existe que já passou de comprar faz tempo tem jeito usa até soldado eu não aconselho não é perigoso não achei que o soldado sem hora se precisar você perdeu a peça todinha nãoaren não aconselho não aconselho não aconselho não aconselho não aconselho que a gente está alguma coisa aqui aí que aconteceu né só por isso aqui tá segurando aqui ó segurando aqui outro tirar para passar a nossa para galera que o motivo que a coxa aí aqui eu sei ver galera e aí ó essa essa argolinha aqui ó ela segurou nesse base aqui tá vendo e essa de cá segurou que eu vou ter que montar tudinho só por esse motivo vou dar um paulo e volta rapidinho aqui no vídeo aí e dando seguimento que eu tive que fazer esse procedimento segurar aquela aquela presinha de dentro da travinha para poder ela ela não já entrar aqui ó poder fazer os acordos tudo que eu tô na vida já fazer da trabalho assim mesmo é normal né que isso acontece mesmo no dia a dia de qualquer trabalho agora vamos ver agora com a coxa vai como é que vai ser o procedimento desse do braço fit mesmo se realmente ele vai chegar vai juntar aí é e e não tem pisou assim é josé nesse vídeo seu ficou ficou grande esse vídeo ficou grande vocês quer quem faz é mentira para vocês e eu particularmente eu não sei eu não sei cortar vídeo eu gosto de fazer as coisas real você pode ver que ela já estava balançando eu vou ver agora se ela vai dar a coxa agora no vídeo anterior aí ela estava balançando, eu tive que fazer esse procedimento mas aqui é demorado mas você vem devagarzinho você aprende aí ó aqui é uma gente, a gambiar não precisa nem questionar aí porque se não fez isso, não trocou uma peça não vou trocar isso aqui é para pessoas que nem eu que não tem condições de fazer as coisas tudo no tempo hábil aí vai fazendo isso aqui ó porque e eu não posso ficar aqui no meio do mato desse três viagens em seguida lá na igrejinha gastei mais de 40 quilômetros de ida e vindo só para ir vindo a 20 25 fui três vezes lá aí ó tá vendo galera a diferença aí ó vocês olhando no outro vídeo vocês já viram que agora pegou a coxa depois que eu fiz aquilo eu mostrei para vocês eu não vou coxar mais que isso aí sabe o que? que eu vou ter que foxar no próximo vídeo para estar mostrando para vocês aí o alinhamento mais ou menos né galera procedimento desse braço pit tá pronto é isso aí ó ficou firme aqui dá para andar beleza né e agora não passar aqui galera para tampa aqui ó para nós fazer a lubrificação né da roda aqui ó que tem pessoas que não sabem como é que faz a lubrificação do rolamento é onde nós está fazendo eu quero estar aí pedindo vocês aí deixe os likes no vídeo aí se não for inscrito no canal se inscreva né no canal de José da D20 onde eu peço para vocês a preferência para a gente estar fazendo um ótimo trabalho junto então mais galera um abraço e Jesus quis abençoar vocês demorou mas está pronto esse procedimento tem que ser se eu já for sair com o carro eu dar mais uma coxa aqui só que não vou sair com o carro agora e eu vou e não vou ainda fazer esse procedimento aqui vou ter que colocar dar um jeito de subir essa balanha para essas duas rodas ficar linheira para arriba para poder fazer esse alinhamento aqui para ficar bem correto então mais um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser tchau e mostrando e voltando um pouquinho atrás galera aqui ficou assim ó ó olha vocês veem tá vendo antes essa arruela aqui ela estava entrando aqui não dá coxa eu quebrava esse parafuro e não acorchava tem que ficar nesse procedimento esse trilho aqui tem que ficar livre né ficar livre aí ó tá vendo como é que ficou firme então mais é isso aí galera um abraço viu até o próximo vídeo se Deus quiser muita firmeza aí no taque para nós estarmos fazendo outro agora se Deus quiser tchau